Esse é o meu lugar de adeira, esse é o meu lugar de adeira, agora vão, corte a água dovinha! A água tem a inspirar, que ela se morreu, que eu sei a perna, mesmo sentado no prato com a criança, Deus os leva a para lá, porque ela é minha perna, é minha pernação na cidade! A mãe surre a perna de covene, a nova batalha! Estenda a mão aqui para a irmã Cris, a louvada seja Deus! Senhor Deus, Senhor poderoso, bendito santo, eis em que a doce é para uma criança, meu Deus, aonde este homem vai ser derramado sobre a cabeça dela, aonde, meu Deus, a partir deste momento, não se chamará mais membra e nem irmã Cris, se chamará Opeira Cris, A Rosa Ficou, o Burger King, ania Cris, se chamará mais membra e nem irmã Cris, se chamará mais membra e nem irmã Cris, se chamará mais membra e nem quem merece ou soothing o seu mais ap único, demom member, te ajudan, te lado...